Vamos ao vivo então com a Nayara. Tá tudo bem, graças a Deus. Pra você falar agora como é que tá a situação desse momento aí na T63. Você que acompanhou tudo desde o início, né? Esse fogo pegando aí, foi logo na sexta-feira pela manhã. Já trocaram essa placa, as placas, terminou o serviço ou esse negócio vai longe ainda, Nayara? Isso mesmo, Cláudio. Eu acompanhei desde aquela sexta-feira, né? Nossa equipe chegou logo em seguida aqui, depois que esse incêndio foi controlado. E a gente começou a acompanhar as primeiras imagens, as primeiras informações. Inclusive, conseguimos com exclusividade a primeira imagem aqui que mostrava o início desse fogo. Foi uma imagem que foi gravada aqui do posto de combustível. Eu vou pedir pro Magrão mostrar como tá a situação do viaduto agora. As placas começaram a ser removidas, Cláudio, no sábado. São cerca de 60 placas que foram danificadas por conta desse fogo, viu? Agora, é o seguinte, o grupo de engenharia, tanto da PUC como da própria prefeitura, fizeram uma análise aqui e, por ordem do prefeito Rogério Cruz, essas placas de metal, elas vão ser substituídas por arte, né? Por arte de rua. Até porque essas placas já apresentavam perigo. Por exemplo, uma grande ventania de se soltar e acabar caindo em algum carro. Então, essas placas já apresentam risco e agora é muito maior, porque elas ainda podem cair. Nesse momento, a interdição aqui no viaduto continua na parte de cima, né? E na parte de baixo da trincheira e na rotatória. Mas quem vem ali da S1 pode seguir pra 85, pela lateral. Quem vem também só por baixo e por cima que não passa, tá bom, Cláudio? A gente tá aqui com a Defesa Civil nesse momento, Robledo, Mendonça, pra falar um pouquinho de como tá sendo esse trabalho e saber também da situação do viaduto, se ele tá ou não condenado. Bom dia pro senhor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, a interdição ainda permanece, né? Ainda há algum trabalho a ser feito ainda. Essa estrutura metálica que adorna aí o viaduto, ela precisa ser retirada, que são essas placas que pegaram fogo. Então, precisa ser retirada, porque algumas ainda correm o risco de caírem. O viaduto em si, a estrutura de concreto armado, que compõe o corpo do viaduto, ele não foi abalado, né? Mas nós estamos aguardando o laudo pra gente ter certeza disso e assim liberar o viaduto com segurança. Certo. E aí, ainda falando, ó, só pra gente, desculpa, eu peço licença pro senhor, a gente tava acompanhando mais cedo uma agressão aqui, parece que uma mulher foi agredida, Cláudio. Só pra avisar o nosso telespectador que a Guarda Civil Metropolitana chegou aqui no local, tá ouvindo a vítima e pode ser que, e tá ouvindo também o agressor ali, quem começou uma briga. Então, eu peço até desculpa pro nosso entrevistado, só interromper nesse momento, que a Guarda chegou agora, acionada pela Defesa Civil, que conseguiu fazer a contenção dessa agressão, dessa briga. E, nesse momento, o Guarda está conversando com o agressor, que é o rapaz de camisa branca ali, tá? Então, em qualquer momento, a gente pode voltar com mais informações sobre esse caso. Eu volto, então, a conversar com a Defesa Civil sobre a situação do viaduto. Já é possível mensurar, saber quando que vai ser liberado aqui totalmente, quando que o viaduto já vai poder ser liberado pra tráfego, tanto em cima quanto embaixo? Não, a previsão ainda nós não temos. A gente acredita, né, que possa ser aí nos próximos dias a gente conseguir liberar o viaduto completo. A gente tá aguardando o laudo, vamos reunir nas próximas horas aí com a CINFRA, com a SMM, pra gente decidir aí e tomar os próximos passos. Tá certo, parabéns aí pelo serviço, obrigada, viu? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, a gente precisa fazer o nosso entregar pra rede, o nosso giro da rede, mas daqui a pouco a gente continua falando aqui da situação do viaduto da T63, depois daquele incêndio de sexta-feira. Cláudio? Tá certo, Nayara, obrigadinho. Daqui a pouquinho você volta, pra saber também, né, até quando que vai, que vão acontecer essas obras. Quando é que será liberado o trânsito normal, ali pra cima, ali por baixo, né? Pelo jeito, o risco ainda tem por causa das placas que pegaram fogo ali. E pelo que eu entendi, Sara, eles vão tirar todas essas placas aí e vão fazer um desenho, né? Arte de rua ali. Eu acho que vai ficar bonito. Arte de rua ali. Obrigado.